Um, dois, três... Calma aí, calma aí que foi meio fraco, de novo. Um, dois, três... Vitória Nacional! Tivir duque! Tivir duque! Um...iłap... Tiviramia em mim... Tivir duque! Tiviran... A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uuuuh! Tá maluco? Tá maluco... Aê, na moral, na moral, ainda bem que eu não tô batalhando, porque pelo amor de Deus, cara. Jurados, em 3, 2, 1. 1, 2, 3. Poison passa para a próxima fase. Da hora mesmo, caixa, mandou muito também. Nossa. Dudes contra K2. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3. 4. 4.